Fumo de rola, rei ou de cangalha Tinha uma vendinha no canta-rua Onde o manganheiro ia se animar Tomar uma bicada com o ambo assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vendinha no canta-rua Onde o manganheiro ia se animar Tomar uma bicada com o ambo assado E olhar pra Maria do Juá Capreço de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Fábio de cangieiro, panela de barro Me rila, eu vou-me embora, tenho que voltar Chajar o meu roçado que nem boi de barro Apargata de arraço não quer me levar Porque tem um sanfoneiro no canta-rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem um zéfa de porcina fazendo renda E o rompo do folho sem parar Mas é que tem um sanfoneiro no canta-rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem um zéfa de porcina fazendo renda E o rompo do folho sem parar Forró da muleste, rapaz Fumo de rola, reio de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque, alecrim, canela Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar Já saiu correndo pra feira de pássaros E foi passo voando em todo lugar Tinha uma vendinha no canta-rua Onde o manganheiro ia se animar Tomar uma picada com o lompo assado E olhar pra Maria do Joal Mas é que tem uma guitareira no canta-rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem um zéfa de porcina fazendo renda E o som da guitarra sem parar Eita guitarreira da gota serena Eita guitarra 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 da gota serena Fumo de rola, rei ou de cangalha Eu tenho pra vender quem quer que comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer que comprar